Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 8 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp, questões do ano 2021. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 8 da Banca Sebrasp aborda aqui a parte de tabela verdade. Julgue o item seguinte considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Suponha que a afirmação, Carlos pagará o imposto ou, note que aqui nós temos um conectivo, no caso nós temos uma disjunção, Ana não comprará a casa seja falsa. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, essa tua proposição composta é uma proposição falsa, só que ela é uma disjunção. O que você vai fazer para poder responder a questão? Primeira coisa que você vai fazer aqui é montar a tabela verdade. Então, eu vou considerar aqui como a proposição P e aqui a proposição Q. Vou montar a tabela verdade dessa proposição composta, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como é um O, o símbolo aqui do O é um Vzinho. Eu vou fazer aqui o O entre o P e o Q. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. A única linha que dá falso é quando você tem ambas as proposições falsas. Então, o que ele está garantindo para mim quando ele diz o seguinte, essa proposição é falsa. Ele está garantindo para mim que tanto o Q quanto o P são proposições que têm um valor lógico falso. Então, eu já sei que essas duas proposições são falsas. Aí ele coloca, nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa... Aí eu vou voltar aqui no texto, vou ver o que tem com relação a Ana. Ana não comprará a casa é uma proposição falsa. Se a gente fizer a negação dessa proposição que é falsa, como é que vai ficar? Se a gente fizer a negação do Q, o meu Q agora é falso. Se eu fizer a negação dele, se eu vier aqui negar o Q, ele passa a ser verdadeiro, tá? Ele passa a ser verdadeiro. Então, Ana comprará, no caso, né? Comprará a casa é uma proposição que é uma proposição verdadeira. Então, nesse caso, é correto sim concluir isso. O item está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. E não esqueça de deixar o seu like, né? Colocar nos comentários para qual concurso você está se preparando. E caso você queira tanto se ajudar quanto ajudar o professor, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para esse material. Esse material tem 87 questões, questões separadas do ano de 2021, que a banca Sebrasp cobrou em seus concursos. Então, te vejo na resolução da questão 9.